Vamos lá para Paranaíba agora com Alex Santos. Olá, bom dia, Rudy. Bom dia a todos que acompanham o TVC Agora. E a série frigorífico aqui em Paranaíba continua. É que mais uma vez o grupo Golden Max anunciou o fechamento da unidade aqui em Paranaíba, demitindo mais de 400 funcionários na manhã de ontem. A unidade há dias não vem realizando abates de bovinos e pecuaristas da cidade e região reclamam de atraso no pagamento de suas vendas. A unidade não manifestou oficialmente, porém, especula-se que os proprietários devem arrendar a planta. Vale destacar também que no dia 10 de março, em visita aqui ao município, o governador Reinaldo Azambuja havia concedido incentivos fiscais para o frigorífico, que foi reativado no ano passado com o apoio do governo do estado. Em janeiro, o governo de Mato Grosso do Sul assinou um convênio com a prefeitura para o repasse de R$ 1,2 milhão do Prodesenvolve, que é o Fundo Estadual Prodesenvolvimento Econômico para Pavimentação e Recapeamento Asfáltico, de cerca de 500 metros no local de acesso ao pátio e também em torno do frigorífico. Com os investimentos do governo do estado, haveria, sim, a permissão para a ampliação dessa exportação para os mercados da China. Segundo o prefeito Michael Queiroz, é lamentável o fechamento do frigorífico Golden Max e que fez todo o possível para que houvesse o fortalecimento do setor aqui no nosso município. Já de acordo com o Jaime Verruck, secretário da Semagro, foi uma surpresa a decisão que, segundo o proprietário, o encerramento das atividades seria por motivos mercadológicos e que estaria operando no prejuízo aqui no município.